Opa, aqui é o Diogo, eu sou empreendedor digital, trabalho exclusivamente com os meus negócios na internet e o vídeo de hoje vai ser especial e bem diferente, por quê? Porque eu tô aqui em Belo Horizonte, eu não estou em Londres hoje, eu estou aqui em Belo Horizonte e eu vim pro evento Fire da Hotmart e acabou de ter a palestra do Erico Rocha e o que é que o seu amigo Diogo aqui pensou? Cara, eu viajei de tão longe e eu paguei caro no ingresso pra vir até aqui por que não compartilhar o que eu aprendi nessa palestra com você? E na verdade eu quero passar essa semana publicando conteúdo relacionado ao Fire, então fique ligado aqui no canal E olha só o que o Erico Rocha falou, na palestra dele ele falou sobre muitas coisas e no final um cara fez uma pergunta pra ele lá na plateia e coincidiu de que essa pergunta é uma dúvida que muita gente que me segue tem que é a seguinte, Joba, como é que eu vou criar um canal? Como é que eu vou criar uma audiência? Como é que eu vou começar se eu não tenho nenhuma habilidade, se eu não sei fazer nada disso, se eu não sei ensinar nada pras pessoas? Como é que eu vou resolver esse problema? Ah, e caso você não saiba, o Erico Rocha hoje eu acho que é a maior autoridade do marketing digital no Brasil, ele e o Conrado Adolfo então preste atenção no que eu vou falar aqui, que eu estou repassando as palavras do Erico claro que talvez eu esteja adaptando algumas coisas que eu não vou lembrar exatamente como foi que ele falou tudo eu estou falando aqui com as minhas palavras, então vamos lá, ele falou três coisas super básicas a primeira coisa é o seguinte, se você gosta de alguma coisa, você não sabe como fazer ou se você sabe como fazer um pouco e quer ficar melhor a primeira coisa que você tem que fazer, essa aqui foi a dica dele ele falou o seguinte, você vai na livraria e você compra 20 livros dessa área que ensina isso que você quer fazer, que ensina o que você quer ensinar pras pessoas algo que você gosta, que você quer aprender pra ensinar pras pessoas e indicar produtos como afiliado ou até quem sabe criar o seu próprio produto então você vai na livraria, você pega esses 20 livros e aí você começa a olhar qual é o melhor livro quais são os melhores, você pega lá, pega os 10 melhores, lê, pega um estuda, porque ler não é estudar, ele falou isso também você estuda esse livro e aí você faz a terceira coisa que é aplicar e aí você aplica esse livro, você aplica a estratégia que você aprendeu nesse livro e você começa a praticar ela todos os dias uma coisa que ele falou que eu achei legal é que a sua idade não importa não importa se você tem 15, 17, 18, 50, 60, 70 anos não importa nada disso, a internet é democrática todo mundo consegue fazer, é só questão de querer e o que foi que eu aprendi, o que foi que eu tirei dessa resposta do Eric é o seguinte, quando alguém me fala Joba, eu não sei fazer nada, eu não consigo criar nada porque eu não sei fazer nada o que eu escuto é o seguinte Joba, você está me dizendo que você consegue ganhar às vezes em uma semana o que uma pessoa que ganha um salário mínimo ganha em um mês você está me dizendo você está me mostrando como é que você cria esse negócio você está me mostrando como é que você tem resultado você está me mostrando tudo isso mas por que eu não quero aprender uma coisa porque eu não quero estudar sobre algo eu estou abrindo a mão de tudo isso e eu vou deixar para lá e vou ficar reclamando o que eu escuto é isso então se você quer começar e você está nessa dúvida e você não sabe como fazer vou dar agora algumas dicas de coisas que eu já fiz a primeira coisa é a seguinte eu queria entrar no nicho e eu não sabia nada sobre o nicho mas eu queria divulgar porque eu vi que era um nicho que ajudava muitas pessoas que tinha muita gente procurando e o que é que eu fiz? eu comprei um curso desse nicho eu assistia o curso, toda aula que eu assistia do curso eu tentava transformar no vídeo meu e no final do vídeo o que é que eu falava se você gostou desse vídeo conheça o vídeo abaixo já era o vídeo de vendas do curso que eu assisti porque eu aprendi tudo isso com o fulano de tal o dono do curso e o link está aqui no primeiro link da descrição eu colocava o meu link de afiliado o que é que eu fiz? comprei o curso assisti as aulas pegava o conteúdo que eu aprendia criava conteúdo só para isso pode ser canal do YouTube se você faz vídeos pode ser artigos se você tem blog você pode publicar no Instagram também enfim, você cria o conteúdo com base nisso e aí linka para o curso outra coisa que eu fiz que é uma coisa que eu faço até hoje que muitos freelancers que eu contrato para escrever fazem que é pesquisar no Google você pega lá os melhores artigos que você vê ou uns 5 artigos lá muito bons você pega esse conteúdo estuda esse conteúdo e aí você vai entender como é que funciona isso aí você cria um conteúdo com base no que você aprendeu e é muito importante o que ele falou sobre aplicar porque é? eu comecei a trabalhar como afiliado em 2015 e por que é que eu só criei esse canal que você está me vendo em 2018? porque eu não me sentia confortável em começar a ensinar isso para as pessoas ensinar as pessoas como vender como afiliado sem antes ter feito então é muito importante essa parte de você aplicar o que você está aprendendo de você ir para o campo de batalha você aplicar isso e aí com a experiência que você pegar também você ensina para as pessoas mas é claro que isso foi uma coisa como por exemplo emagrecimento de repente você pode usar isso em você mesmo você pode comprar um curso que ensina isso você pode usar isso em você ou se você já está com shape massa você pode aplicar isso ajudar algum amigo seu alguém da sua família e aí usar isso como exemplo para um canal para algum blog que você quer criar enfim o importante é você correr atrás e não ficar achando que você não pode fazer algo porque você não é um especialista ou porque você não é formado em algo então a internet democrática ela está aqui para as pessoas que produzem conteúdo as pessoas que querem ajudar as outras que querem transformar vidas então se você está com esse problema essa aqui é a solução vai estudar compra um curso se você puder se não puder pega livros assiste vídeos faz o que você puder para aprender o máximo possível aplicar o máximo possível e aí você vai passar isso para as pessoas ajudar as pessoas e as suas vendas serão consequência do seu trabalho é isso aí espero que você tenha gostado desse vídeo vou deixar o link do meu curso grátis aqui no primeiro link da descrição se inscreve aqui no canal siga para pegar mais conteúdos aqui de coisas que eu aprendi no Fire é isso aí eu vejo você no próximo vídeo e tchau 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 tchau